Vem com a mão, vem com a mão, vem com a mão Vem na mão geral do... E aí, eu posso puxar o litro? Posso puxar? Puxa, puxa, puxa Vem, vem Ó, puto nunca vai, tá sentindo forte Matar esse cara no Detroit Tudo que as mina que tem, elas podem Matar essa mina no Detroit, vem Vem, vem família, naquela vibe Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E eu nem preciso saber o tempo que eu tenho pra fazer improviso Porque eu faço isso sempre E não importa o adversário que tá aqui Você tem certeza que eu vou entrar na sua mente Porque eu posso até travar Só que quando eu destravar Cê tá fudido, vai comer na minha mão Porque é improviso Eu tô fazendo freestyle Seja na batalha, no palco ou lá no vagão Não, não, não como na sua mão Você é igual bomba, vai comer no meu chão Entendeu? Por isso mesmo é rima de vagão Que o moleque funcionário, a mãe acorda patrão Então, cê falou que vai entrar na minha mente Acho que eu ia ouvir um argumento diferente Aqui dentro da mente Veja-se, não se esqueça Habita vários demônios Cê vai voltar sem cabeça Não, eu não vou voltar sem cabeça Também tem demônio Aqui dentro eu tô acostumada Você falou que eu tô comendo o chão O primeiro embaixo Pra depois subir A vida é escada Demorou me prioriza Cuidado pra não comer no local onde os outros pisam Entendeu? Por isso mesmo eu vou te explicar Eu aproveitei meu banquete Soube me valorizar Já nem me valorizo Não percebeu Por isso que eu mando a verdade Meu amigo Agora eu falo Nessa voz Você se fudeu Não é pisar no chão É no cuspir No prato que comeu No prato que comeu Como assim? Na função Sendo que eu não comi No prato e sim Foi na mão Entendeu? Por isso aí Mas repara Não cuspo na sua mão Na batalha Cuspo na cara Aí o problema já é seu É isso família Primeira da noite Certo rapaziada? Satisfação mesmo Hoje a plateia tá maravilhosa Vocês estão de parabéns família Parada seguinte Quem pegou a visão Pegou e quem não pegou Moscou Por ordem de rima Pra quem gostou das rimas Da Naya Faz barulho Pra quem gostou das rimas Do Quilua Faz barulho 1 a 0 Quilua Quem terminou Começa Cola na arena TCA IDH E a mão 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 É assim ó É assim ó É assim ó É assim ó E é que a vida é mó da hora É só você desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E para de reclamar Que começa a acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem ver no outro 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 Vem caralho 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 Eu sou apto Eu te capto Não sou capto Dando isso capital Tô pronto pra te matar Em cima desse instrumental Você não vai entender Realmente que eu falei Que eu sou rápido Eu sou como um velho Se rápido Você é um dinossauro Nem tão raro No lendário Pois você tá abaixo do que eu já vi Eu não sei se Eu vou só conseguir compreender Ou se você vai Só tomar logo na cara Falou que cê vê Pois eu sou Aquele dinossauro Que não vai compreender Na memória Você é um dinossauro Que já foi extinto Volta lá pra essa pra história Só que eu D-H é dinossauro Então Faça o verso que é raro Agora encaixou na batida D-H mano é dinossauro Só que você vem com essa zima antiga Só que cê não entendeu Agora mano cê vai tomar taca Já que você falou Que você é rápido Depois de ser perto Sai correndo da batalha Sinceramente Ataco fraco E de baixo nível Sinceramente Eu acho que o seu nível Comigo nem que é compatível Só que agora você sabe Que você não mandou Um verso inteligente Não importa Se é baixo Ou mesmo partente É com rima Que eu bato de frente Bate de frente Isso não é somente Diferentemente Eu sou tão jurássico Você fala que eu sou antigo Cê é meu inimigo No caso eu sou clássico É por isso que cê já toma Cê não entendeu Que cê não detona Realmente Eu sou clássico Igual dinossauro Na verdade Explondo igual pomba Caralho Muito papo de dinossauro Na sua rima Será que é improvisado? Será que mano Cê tá na disciplina? Só que eu faço a rima da hora Cê tá ligado mano Agora Eu sou competente Cê desce pelo cano Enquanto entro a sua mente Cê nem respondeu o que eu falei Na verdade cê tá na tormenta O que é que é o seu? Só tem suporte Não teve o ataque E mandou a vestimenta Não entendi O que pra falar? Já é assim? Sou criado gueto Rapaziada Segundo personagem do Mario O Luigi é pretão O Luigi é impressão Ele é pretão Que não faz provisação Só que eu rimo Agora rimo O que convém Você é preto D.H. é preta Cala a boca Que você não é melhor que ninguém Me falou que eu sou melhor que alguém Desde quando eu quero ganhar de tudo isso Tá vendo que você tá me fojando? Tá mostrando que o rap Não é compromisso Ou seja, você tá fojando Não tá buscando Eu tô matando Você é chato Eu tô liquidando Suas rimas tão sujas Eu limpo esse cano O meu rap é sempre compromisso Só que agora encaixou na batida Tá falando do rap que eu faço Você é MC ou você é fiscal de correria Eu não tô entendendo Tá ligado E encaixou na batida Porque o meu corre dentro da batalha Eu tô fazendo Mano e não cuida da minha vida E por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas do TCA Barulho pra quem gostou das rimas do TCA Uou TCA Uou Uou Tá igual pra mim Terceiro 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 Família Família A reação demorou pra chegar Entendeu? Vamos de mão aqui na parada Pra ver qual é que é a fita Certo? Só no visual Família Pra quem gostou das rimas do TCA Levanta a mão e mantém por favor Só no visual Certo? Pra quem gostou das rimas da DH Levanta a mão e mantém por favor DH Família Vamos contar Começa daqui Certo? Abaixa a mão só quando a gente terminar de contar Por favor Pra quem gostou das rimas do TCA Levanta a mão e mantém por favor TCA Abaixa por favor É o Luiz ali 37 Pra quem gostou das rimas da DH Levanta a mão e mantém Até a gente terminar de contar por favor DH Mantém Vibs 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 Os dois pontos Deu TCA Certo família Uma só bate palma Pra nós Pra Deus Que lugar é ruim Tô Ai família